Salve galera, beleza? O Wally aqui na área trazendo pra vocês mais uma missão E essa é uma missão galera bastante legal, mano, que é Encontre a pessoa mais descolada da ilha, rapaziada Bom, vamos cair aqui galera nesse drop aqui que vai ser basicamente, tá? Nessa... nesse posto de gasolina aqui, tá? Onde está marcado aqui no mapa, beleza? Então vamos encontrar essa pessoa mais descolada aqui da ilha, mano Quem será essa pessoa tão especial, hein? Bom rapaziada, esse vídeo aí já... Vale a pena aí, mano, o seu like, cara Seja um inscrito também e assine aí o sininho, beleza? Ative aí também todas as notificações, tá? E vamos agora encontrar o cara legal da ilha que é você, rapaziada Quando você fica aqui próximo, tá? A um espelho, ele vai mostrar o cara mais descolado, mais legal da ilha que é você, mano Então, ó, vem aqui, tá galera? No posto de gasolina que fica basicamente aqui, tá? Nessa ponta do mapa, onde eu marquei Fica de frente a um espelho Você pode fazer essa missão em qualquer lugar aqui do jogo E aí você vai completar assim como eu completei, beleza? Missão bastante legal, eu achei muito interessante, é isso Rapaziada, fortalece com seu like, compartilha Seja inscrito, tá? E o meu código de apoiador, o ALI, tracinho gameplay Está fixado aí no chat, beleza? Vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima Tchau! Falou, galera! Tchamo junto! Tchau! Tchau!